Olá, bom dia, com alegria, agora pontualmente 11 horas, estamos entrando no ar com mais um Primeiro Impacto Interior, a notícia chega primeiro aqui no SBT com o homem da ripada, Sandro Pires e toda a equipe levando de bandeja pra você, neste almoço de sexta-feira, 5 de janeiro, a notícia da nossa região, São José do Rio Preto, Araçatuba, presidente Prudente e cidades vizinhas, 202 municípios ligados aqui no SBT Interior, vem junto com a gente porque a notícia não para a partir de agora, é uma piscada, uma notícia, passou por audiência de custódia e ficou preso o homem suspeito de ter estuprado uma criança de apenas 6 anos em Novaes. A Larissa Cruz está ao vivo junto comigo e traz todos os detalhes deste caso. Bom dia, Lari. Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Sandro, esse é um daqueles casos que a gente tem que respirar fundo, sabe, pra conseguir noticiar. Olha, segundo o boletim de ocorrência, o abuso sexual aconteceu na própria casa, ali onde a criança convivia. É que o suspeito, um homem de 43 anos, tem um relacionamento com a avó dessa criança e esse abuso teria acontecido em um momento que esse homem, né, esse suspeito ficou sozinho na casa com essa criança. Quando a mãe retornou, a menina de apenas 6 anos de idade relatou o que havia acontecido e a mãe também percebeu um pouquinho de sangue ali na calcinha. Ela então levou a menina para o hospital da cidade, onde realmente foi constatado que ela havia sido vítima de abuso sexual. A polícia foi chamada e esse homem foi encontrado dentro de casa, ali mesmo onde tudo aconteceu, tranquilamente. Ele foi preso em flagrante e deve responder aí por estupro de vulnerável. A médica que atendeu essa menina disse que ela estava bastante assustada e que também teria relatado pra essa médica que ele a teria... Falado que ia matar ela, né, se ela contasse isso pra alguém. É até difícil, né, a gente relatar uma situação dessa, porque como que você ameaça uma criança, né, de 6 anos de morte, caso ela conte aí um abuso sexual? É muito difícil, né, pra gente ter que lidar com isso e passar esse tipo de informação. Mas o caso é que ela relatou isso pra médica e a médica informou a polícia e, como eu disse, esse homem foi preso. E um detalhe também que chama a atenção, Sandro, é que em depoimento, esse homem, eu vou repetir a idade dele, esse homem de 43 anos teria dito à polícia que a criança, essa menina de 6 anos, tinha dado em cima dele. Por isso, ele cometeu aí esse abuso sexual. Então, é uma situação bem triste, né, Sandro? E, claro, esse caso vai continuar sendo investigado e a gente vai continuar acompanhando, Sandro. Além de safado, covarde, ver, um bicho, um animal, né? Os animais, não posso nem ofender os animais chamando uma coisa dessa de animal. Que que é isso? Que monstro, gente! Fazer uma coisa dessa com a criança e ainda falar que foi ela que deu em cima dele? 6 anos de idade? Mentiroso? Qual é a pena que você de casa daria uma pessoa dessa? Que absurdo! A gente que tem filho, mesmo que não tenha, a gente que gosta de ver a coisa certa, que preserva pelos bons costumes. Olha só, uma coisa dessa, 40 e tarará, uma pessoa que estava casada com a avó dela, frequentava a casa lá, tinha que tratar com carinho, tinha que proteger. Não importa o sangue. Tem muita gente que fala, ah, mas até pai de sangue faz deles. Faz, pai, avô, qualquer um. Não, infelizmente, o ser humano mostrando o que ele realmente é. Agora, tem que proteger, está lá na casa. Que que é isso? Fazer uma coisa dessa e ainda ter a cara de pau de falar que a criança deu em cima dele. Meu Deus do céu! Lari, como é que está a menina de 6 anos? Porque agora a preocupação nossa é com ela, né? Esse sujeito aí é a justiça agora que vai ter que deixar ele lá na cadeia. Ela passou por exames, como é que ela está? Sandro, ela passou por exames no hospital no momento já que ela chegou, mas ela precisou permanecer ali para fazer alguns outros procedimentos, né? E também passar por outros exames. Fisicamente, a informação que a gente tem é que ela está bem, já recebeu alta, mas agora tem que cuidar aí do psicológico, né? Porque é um trauma muito grande, um abuso sexual com 6 anos de idade com alguém ali dentro de casa que ela convivia e que a família confiava, né? Para ter deixado essa menina ali um tempinho com esse homem é porque a família confiava. A mãe chegou a postar nas redes sociais, é uma foto do suspeito com razão bastante revoltada. Então, a gente segue por aqui acompanhando esse caso e cobrando, claro, justiça, né? Para que isso não fique impune e que também não aconteça com outras crianças, né, Sandro? Com certeza, e tem que puxar a capivara desse sujeito para saber se ele já não tem outro BO semelhante, né? Porque muitas vezes, ah, acontece o caso, é preso, aí puxa, ah, tem. E muitas vezes as pessoas que relacionam com pessoa aí desconhecida, né, ou até mesmo conhecida, não sabe. De repente a pessoa vem de outra região e lá já praticou o mesmo ato e vem, né, para infelizmente fazer o mal para outras pessoas. Isso daí tem que ser apurado realmente, lamentável, né? Olha só o que ele fez com uma criança, gente. Seis anos, seis anos de idade e ainda falar que ela é que deu em cima dele. Meu Deus do céu! Que que é isso? Que absurdo! Ó, esse daí, você sabe que a ripada é para isso. Revoltante, né, um caso que deixa a gente sem saber o que falar, é como a Larissa disse. Muito obrigado, Lari, pelas suas informações. Daqui a pouquinho ela volta com outros assuntos que estão em destaque na nossa região. E a gente vai seguindo porque a notícia pede passagem aqui no SBT Interior. Daqui a pouquinho você vai ver o caso de uma árvore que caiu e atingiu dois carros em um condomínio de Rio Preto. A repórter Joyce Cremonese está lá no local e vai trazer as primeiras informações. Isso mesmo, Sandro, eu e o Alcino Medeiros estamos a caminho do local, né? Uma árvore, então, caiu aí em cima desses veículos. E agora a pergunta é de quem é a responsabilidade e quem vai arcar com esse prejuízo, né? Nós vamos atrás aí destas respostas já já aqui no Primeiro Impacto. É, segundo informações, o pessoal do condomínio já tinha registrado aí o pedido, né? Para que efetuassem a poda, o corte dessas árvores, porque eles estavam preocupados realmente que isso pudesse acontecer. E aconteceu realmente. Daqui a pouquinho a gente vai estar, no caso, nossa repórter do povo em cima do caso. O que atormenta a nossa população, o que traz preocupação, né? O que traz aí transtornos. A gente está de cima com a nossa equipe de repórteres do povo. E olha, ele está internado no hospital de base de São José do Rio Preto. O prestador de serviço do DR, que foi atropelado na SP-425, a rodovia Cixatea-Briand, em Guapiaçu. Foi ontem isso, eu vou chamar agora a nossa repórter, Melissa Alcântara, ao vivo. Conta como foi esse acidente, Mel, a Cixatea-Briand, que direto está passando por reformas, né? Até mesmo a gente vê várias equipes recolhendo materiais e o risco é muito grande. Conta pra gente como é que aconteceu isso. Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia pra você e pra todos que assistem ao primeiro impacto interior. Olha, Sandro, a informação é de que esse funcionário aí da equipe de conservação e limpeza do Departamento de Estradas e Rodagens estava atravessando a pista pra entrar em um micro-ônibus do outro lado, então, da rodovia, quando foi atropelado por um caminhão. Com impacto, ele foi arremessado e ainda ficou na rodovia, o corpo estendido ali na rodovia, todo machucado. E um carro que vinha ali, passava ali pelo local, nesse instante não conseguiu frear e esse funcionário foi atropelado mais uma vez, Sandro. Ele foi socorrido, encaminhado para o pronto-socorro de Guapiaçu, precisou ser entubado, mas por conta ali da gravidade da situação, ele foi encaminhado e trazido aqui para o hospital de base de Rio Preto. E você falou, não é, sobre o perigo da Cixa-Tobriand. O Alcir e eu estávamos, esses dias, essa semana, ali em Olímpia, bem no trevo, Sandro, esperando pra atravessar, ali no trevo principal. E um carro estava na nossa frente. Vinha uma carreta e esse carro saiu. Saiu, mas foi bem devagarzinho, sabe como se perdesse a força? E por um triz, ele não foi atingido por essa carreta. A gente parou depois que atravessamos a pista, perguntamos pra esse motorista se estava tudo bem. Ele tremendo, falou que o carro realmente falhou e que ele ficou com medo de que não conseguisse atravessar a tempo. Mas são vários os exemplos, não é, Sandro, que a gente traz aqui do perigo das estradas da nossa região. É, a Cixa-Tobriand de Guapiaçu a Rio Preto, ela é duplicada. Mas de Guapiaçu, até a Olímpia, que tem um movimento muito grande, ela não é duplicada, é pista simples. E várias pessoas, a gente que trafega todos os dias aí pelas estradas, vê pessoas tentando atravessar, não só os funcionários do DR, tem muitas moradias, muitas chácaras, né? E também muitos carros tentando fazer a travessia, porque são muitos acessos, né, Mel? Como você disse, chegando em Olímpia, são pelo menos três acessos. Existe um trevo sendo feito lá, o trevo principal, antigo, que entra pra Olímpia, mas tem outros muito perigosos e não é de hoje que a gente relata, infelizmente, muitos acidentes com mortes. É uma estrada muito perigosa, né, pra todo mundo, né, Mel? É sim, Sandro, e no caso desse acidente de ontem, o passageiro do caminhão também ficou ferido, viu? Ele foi atingido por estilhaços de vidro e teve ferimentos nos olhos e aí precisou ser levado também para o pronto-socorro ali de Guapiaçu. E, Sandro, os dois motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro e o resultado foi negativo para a ingestão de álcool. E a perícia esteve no local e a polícia agora vai investigar, não é? Se tem algum culpado aí nessa situação. É, o que a gente pede aqui é pra que o pessoal sinalize a estrada quando tiver homens trabalhando, né, quando tiver obras, porque são muitas obras realmente, né, direto. Essa estrada que é muito movimentada, né, tá passando por reparos na sinalização, pintura ou então recapiamento, né, é importante realmente ter sinalização bem antes e os motoristas ficarem atentos quando tiver alguma movimentação, respeite, né, porque tem muita gente trabalhando ou seguindo aí pra pegar um ônibus no outro lado da pista, então pode acontecer. Muita atenção pra que não aconteça acidentes como esse. A gente tá aqui na torcida pra que esse trabalhador se recupere. Muito obrigado, Melissa Alcântara. Com a informação daqui a pouquinho, eu volto trazendo mais notícias. Aqui é assim, agora eu quero chamar a sua participação, lógico. Você que tá aí sentadão no sofá, você que tá aí à mesa, chegou pra almoçar, mamãe fez aquela comida gostosa. Você que tá aí batendo aquele marmitão gostoso, chegou agora, ó, tô sentindo o cheirinho daqui. Participe com a gente. Você que tá num restaurante, tá no comércio, tá trabalhando, né, você que tá na portaria de um prédio, você, motorista de aplicativo aí, tá esperando o passageiro, tá, né, tá aguardando aí a próxima chamada, mas assistindo a gente, mande a sua mensagem, toda a família, manda com foto também. Agora, se você quiser mandar uma sugestão de reportagem, também é através do WhatsApp, 17981278656. Você pode mandar sugestão de reportagem, denúncia, pode mandar reclamação, você pode mandar problema aí no seu bairro, né, pra acionar o nosso repórter do povo. Participe com a gente. Esse é o WhatsApp do povo aqui no SBT Interior. Primeiro impacto, agora 11 horas, 13 minutos. Ainda hoje aqui no programa. Não saia daqui, não troque de canal. Homem é autuado em 18 mil reais por maus-tratos a animais em Andradina. Uma das maiores multas que eu já vi, hein. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê. Até já. Estamos de volta com o primeiro impacto interior, impactando toda a nossa região. E você sabe, a notícia chega primeiro aqui. O povo de casa pediu. E eu tô de volta, TV, com o primeiro impacto interior aqui pelo SBT Interior. 11 horas e 16 minutos, a notícia é que não para. Policiais militares prenderam três integrantes de uma quadrilha envolvida em um roubo em Ibirá. Vamos acionar a nossa repórter Joyce Cremonese, que traz todos os detalhes desse caso pra gente. Joyce, é com você. Bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que acompanha a gente. Olha esse roubo. Ele aconteceu em um estabelecimento comercial na cidade de Ibirá. Os policiais militares identificaram que um veículo teria sido utilizado para a fuga aí dessa quadrilha. Só que no meio do caminho, eles teriam trocado por um segundo veículo. E aí, então, eles conseguiram identificar nestas três pessoas que teriam participado aí desta ação. Eles realizaram, então, um cerco, já que eles identificaram que este veículo teria seguido o sentido da cidade de Ubarana. Então, lá, eles conseguiram fazer esse cerco e pegar aí, né, essas três pessoas, esses três suspeitos que teriam envolvimento aí neste roubo em Ibirá. Na casa destas pessoas, os policiais encontraram uma garruxa calibre .38, 16 munições e ainda o celular de uma vítima, viu, Sandro? A gente está vendo imagens, inclusive, imagens aéreas que ajudaram aí na localização, né, dessas pessoas. Ô, Joyce, a polícia já sabe se essa quadrilha pode ter participado de outros roubos também? Sim, Sandro. Inclusive, na casa aí destes três, que são dois homens e uma mulher, os policiais encontraram produtos que foram aí roubados e furtados de outros locais, inclusive, não só em Ibirá, mas em toda a região. Então, possivelmente, eles também podem responder aí por outros crimes, como, por exemplo, formação de quadrilha, furto, roubo, receptação. O caso foi registrado em José Bonifácio e eles estão à disposição da justiça. Era a profissão deles, né? Ou é, você sabe que muitos estão envolvidos aí na criminalidade, são presos e saem e não fazem outra coisa. Dão muito trabalho para a polícia, para a sociedade. Portanto, aí, o êxito na detenção dessas pessoas com a possível elucidação, esclarecimento de outras ocorrências. Parabéns, parabéns à polícia aí, a gente noticia aí, fica feliz, né? Palmas aí, meu DJ, para a polícia, que tem realizado aqui na nossa região um excelente trabalho, dando um pouquinho de sossego para a população, que não aguenta mais, só que prende três, prende quatro, surgem dez, parece plantação de bandido, né, nesse Brasil. Meu Deus do céu! Muito obrigado, Joyce, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui, com o primeiro impacto interior, uma família de Arasatuba viveu momentos de terror, nas mãos de três assaltantes. Isso aconteceu na madrugada de ontem. A Jéssica Tábuas tem todas as informações ao vivo sobre esse caso. Jéssica, bom dia. Segundo a polícia, os bandidos sabiam que estavam procurando na casa dessa família, né? Estiam alvo certo. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, os bandidos sabiam o que queriam, eles estavam atrás das armas aí do morador, né, do pai dessa família. Tanto que esses três homens encapuzados chegaram, então, nessa residência que fica na zona leste de Arasatuba, eles estavam armados e aí eles já chegaram rendendo a família toda durante a madrugada. E assim que eles chegaram no local, já viram a filha do casal, uma adolescente, uma jovem, né, de 18 anos, e o pai e a mãe, né, o casal ficaram aí amarrados e foram ameaçados durante toda a madrugada. Inclusive, esses bandidos, Sandro, chegaram a apontar a arma na cabeça da filha do casal, ameaçando que iriam matar ela justamente se o pai da família não entregasse todo o armamento. Os bandidos, Sandro, conseguiram roubar uma carabina calibre 22 e uma pistola calibre 45, que estavam escondidos dentro do quarto desse homem, do pai da família. E esse homem, ele possui registro como caque, que é colecionador, atirador e também caçador. E por isso que ele tinha essas armas em casa. Além dessas armas, os bandidos também conseguiram levar dinheiro, celulares, que foram inconseguidos, né, localizados horas depois. Bom, realmente foi uma madrugada aí de muito terror, de acordo com o homem, os criminosos realmente tinham, né, essa informação privilegiada, porque já chegaram ali no local sabendo o que estavam fazendo, e a polícia abriu um inquérito para investigar esse caso. É, tem que saber como essa informação chegou até eles, né, os bandidos não têm bola de cristal, né, se eles foram aí numa casa em que o morador é caque, é colecionador, e aí tinha um monte de arma, porque você sabe que essas armas na mão da bandidagem valem muito, valem até mais do que para os colecionadores, né, então era o alvo realmente, tem que saber como é que essa informação chegou até eles. Agora, Jéssica, a polícia investiga um outro assalto que ocorreu na virada do ano, né, mas que só agora teve o boletim de ocorrência registrado, como é que foi esta ocorrência? Olha, Sandro, uma idosa de 78 anos foi abordada por criminosos, né, e teve as compras de fim de ano roubadas quando ela saía de um supermercado em Arasatuba, então ela estava ali no fim da tarde do dia 31 fazendo as compras de ano novo, para passar ali, né, com a família, com os amigos, enfim, quando foi abordada, né, indo ali para o veículo, para o carro, com as compras, ela foi abordada por dois homens, um deles estava armado com uma faca, eles já chegaram anunciando esse assalto, inclusive fizeram ela ficar encostada numa parede ali o tempo todo, enquanto eles pegavam ali as sacolas de compra e colocavam em um outro carro que eles estavam. Esses bandidos acabaram fugindo, viu, Sandro? A idosa de 78 anos chegou em casa bastante assustada, comentou com o filho que tinha acontecido, então ele procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Aquele direito constitucional de ir e vir foi perdido pela sociedade, infelizmente, né, hoje a gente não consegue nem mais ir fazer compras, nem mais ir ao médico, eu tenho um sobrinho em São Paulo que ele foi no hospital levar a esposa e quando chegou, cadê o carro? Né, furtaram o carro, é absurdo isso daí, né, a gente não sabe mais onde a gente pode ir ou voltar que a gente acaba sendo alvo da bandidagem, infelizmente, e uma senhora aí, né, de quase 80 anos, imagine só o susto, o trauma que ela vai ficar, agora cabe à polícia realmente a identificação desses bandidos. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações aqui no Primeiro Impacto Interior. E ainda hoje nós vamos falar que continua internado no HB de Rio Preto, o servidor municipal de Itapura, que se feriu durante uma queima de fogos na virada do ano. A Melissa Alcântara traz esse destaque pra gente. Olha, Sandro, esse acidente aconteceu na Praia Pública de Itapura, durante a festa aí de virada do ano, realizada pela Prefeitura. E na queima de fogos, esse servidor municipal teve, então, ferimentos nas mãos e também no rosto. E por conta da gravidade, foi trazido aqui para o hospital de base de São José do Rio Preto. Todos os detalhes dessa história daqui a pouquinho. Tá ok, então. Muito obrigado. Detalhe também desse caso é que em setembro foi aprovada uma lei lá em Itapura, proibindo a soltura de fogos de artifício com estampido. E agora um acidente na virada do ano, quer dizer, tem algo de errado aí, até porque é um evento promovido pela Prefeitura. Daqui a pouquinho a gente vai atrás dessas informações e traz pra vocês, mas primeiro, né, é a integridade física aí, a torcida pra que esse servidor público se recupere. Bom, vamos abrir espaço aqui pro pessoal de casa participar com a gente. Vamos lá, você mandou a sua foto? É agora, a sua mensagem. Maria Moraes, do bairro Jaguaré, Rio Preto. Sandro, essa é a minha sobrinha Giovana, de São Paulo, que está na minha casa. Abraço a todos vocês do SBT. Coloca a foto na tela cheia pro público de casa ver a sobrinha da Maria Moraes e da Olá! Tudo bem com você? Vamos lá pra próxima. Valeu, Maria! Carlos Eduardo Ferreira, de Catanduva. Assisto você todos os dias. Parabéns, jornalista de verdade. Abraço, valeu, Carlão! Paulo Brasilino, de Votuporanga. Olha, a minha TV é de tubo. Existe ainda TV de tubo? Parabéns, Sandro Pires. Sempre te acompanhei. Parabéns a toda a equipe. Valeu, Paulo Brasilino. Olha lá a TV dele, ó. É de tubo essa, ô Silvinho? Hã? Você tem uma dessa aí na sua casa? É de tubo? É, o que importa é que está funcionando. Hã? Não é de tubo essa? Ah, mas está valendo. Faz o seguinte, ó. Ah, o Silvinho não tem uma dessa. Ele é mais moderno, né? É, né? O Silvinho, ah, tem grana. É, mas está valendo. E o que importa é estar aqui no SBT. Maurício Machado Pires, Birigui, tudo na paz? Espero que sim. Estou completando o Quarentão hoje. Um abraço a todos. Parabéns, Maurício. Está novo. 40 anos. Olha só. Rapaz do céu. Eu tenho 41. Estou feliz da vida. Estão aí na mesma faixa. Vamos lá. Tocando uma guitarra. Aqui é bom, né? Arthur, de Aracatuba. Essas são minhas netas, Manu e Emily. Não sei como ser humano faz isso com uma criança inocente. É verdade. Isso é uma barbaridade. Tem que permanecer na cadeia. Arthur comentando aí o fato daquele homem que estuprou. Olha só as duas crianças lindas que ele mandou a foto aí. Valeu. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. É, na Barbie ali. O aniversário da Barbie. A Carla também fez aniversário essa semana. Falou que fez uma decoração especial, né? 11h27. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o rápido intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai falar de dengue e chikungunya. Doenças que bateram recordes de casos no ano passado na nossa região. Nós vamos falar quais cidades são essas daqui a pouquinho aqui no Primeiro Impacto Interior. Até já. De volta com o Primeiro Impacto Interior. Agora 11h30. Vem junto com a gente, porque a gente abraça toda a região. Eu sou o garçom da Notícia Leve de Bandeja para você. Todo horário de almoço de segunda a sexta-feira aqui no SBT Interior. Continua internado no HB de Rio Preto. O servidor municipal de Itapura que se feriu durante a queima de fogos na virada do ano. A Melissa Alcântara vem com esse caso agora para a gente. Mel, como é que foi esse acidente, hein? Olha, Sandro, diz que esse funcionário aí da Prefeitura estava tentando acender os fogos de artifício quando alguma coisa deu errada e aí, de repente, ele começou a se queimar. Teve ferimentos no rosto e também em uma das mãos. A princípio, ele foi encaminhado, Sandro, para o hospital ali de Ilha Solteira, que fica mais próximo, mas por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser trazido aqui para a unidade de terapia intensiva do hospital de base. E nessa situação, um outro funcionário também ficou ferido, viu? Teve ferimentos em um dos braços e recebeu atendimento médico ali na unidade básica de saúde da cidade. Como você já disse aqui no jornal, lá em Itapura tem uma lei que proíbe aí fogos com estampido. A gente não sabe que tipo de fogos estavam sendo utilizados, mas mostra que tem uma preocupação com o estampido. Mas realmente, será que esse funcionário estava preparado para lidar com esse tipo de artifício, não é? Será que ele tinha um treinamento? Porque a gente sabe que acidentes acontecem e que podem ser graves, como foi, infelizmente, o caso desse servidor lá de Itapura. Ô, Mel, eu tenho um amigo que já perdeu uma das visões por conta de um rojão, né? Também na virada de ano, alguns anos anteriores, perdeu a visão porque foi soltar um rojão e veio em cima dele. É muito perigoso, realmente. Inclusive, a gente está vendo as imagens ali. Essas imagens não são desse Réveillon, né? São do ano passado, você está vendo, inclusive na data ali, ó, 1 do 1 de 2023, estão no YouTube de uma pessoa que foi lá, filmou e postou. Ou seja, a prática da soltura de fogos de artifício é algo tradicional lá em Itapura, porque o pessoal vai lá na prainha, todo mundo de branco se reúne, né? Várias famílias, vários amigos, estouram champanhe, isso aí é de 1 do 1 de 2023. Mas, segundo consta, teve também nesta virada de ano, né? Agora, tem uma lei estadual que proíbe a soltura de fogos para o estampido. Tem uma lei municipal que, segundo consta aí, foi aprovada agora em setembro. Como que a própria prefeitura, sendo que ela estipula a lei e regulamenta, ah, opa, tem a lei, e ela mesma realiza um evento com fogos de artifício, daí tem que ser apurado, porque senão cai naquele ditado, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? E a lei é igual para todo mundo, né? Então, e outra questão é saber realmente em que condições este servidor público acabou se acidentando, né? E eu tenho medo de fogos de artifício, mesmo que fosse liberado, eu não faço a soltura, né? Nunca fiz, tenho medo, realmente, né? Até de traquezinho eu tenho medo. Eu sou um, eu prefiro ser um medroso vivo do que ser um corajoso morto, né? Eu tenho isso daí comigo. Eu tenho medo, sempre medroso, não é que eu tenha medo de qualquer coisa, mas tem algumas coisas que trazem risco, gente. Aí não adianta falar, né? Tem que prevenir. É esse o nosso papel, né? Então, você está vendo imagens aí do Réveillon de 22 para 23, que o pessoal estava soltando, ah, feliz, né? E aí, esse ano, teve de novo e acabou esse servidor se ferindo. E isso daí a gente vai continuar acompanhando. Agora, falei da lei, falei que o evento foi promovido pela Prefeitura. E o que a Prefeitura de Itapura disse sobre esse fato? Eles falaram alguma coisa, Melissa? É sempre que a gente noticia um fato, não é, Sandra? A gente procura ouvir todos os envolvidos. E nós entramos em contato, claro, mais uma vez com a Prefeitura de Itapura, mas não tivemos uma resposta, vamos dizer assim. O que eles nos informaram é que toda a questão está com o departamento jurídico, que está cuidando do caso. Mas a gente quer saber o que aconteceu, como aconteceu, se tinha treinamento, se tinha alvará. Enfim, essas respostas a gente não teve. É, com certeza. Porque não adianta falar, não, nós estamos dando auxílio total ao funcionário, estamos cuidando dele, estamos oferecendo apoio psicológico para a família, todo medicamento, todos os custos aí vão ser arcados pelo município, mas tem que ir a fundo, né? Tem que ir apurar, investigar realmente as responsabilidades, até porque, né, se tem a lei, como assim? Tem a lei, mas a própria Prefeitura descumpre a lei igual para todos. É o que a gente vê em muitas cidades. lei do calçamento, né? Lei aí do mato cortado, né? Muitos municípios obrigam com que o cidadão cumpra a lei, porque senão vem multa pesada, mas eles próprios não cumprem. Então a lei tem que ser igual para todos. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Muito obrigado, Melissa Alcântara, pelas informações. Daqui a pouquinho você vai ver que a Anel mantém bandeira verde nas contas de luz agora em janeiro, mas é preciso economizar, porque senão acaba pesando no nosso bolso. Joca Maluli. É isso mesmo, Sandro. Uma boa notícia para o consumidor que não vai ter custo extra na energia. Daqui a pouco eu trago mais informações e algumas dicas para economizar ainda mais. Tá ok. Daqui a pouquinho então, Joca Maluli, com esse destaque para você que está acompanhando aí, economizar é sempre bom, né? Principalmente nos dias de hoje, nesse início de ano aí, que tem um monte de conta chegando, está virando, está igual chuva de meteoro na minha caixinha de correio. Não aguento mais, já está abarrotado de conta. Vamos lá, a gente dá sequência com o primeiro impacto interior. Vamos acionar agora a nossa repórter do povo nas ruas, nas cidades, nos bairros, dando voz à população. A Joyce Cremonese está numa área aqui, onde caiu uma árvore enorme e acabou causando muito prejuízo para os moradores. Teve carro destruído, né? A pessoa que tinha acabado de comprar. A Joyce vai trazer todo o assunto para a gente. Joyce, é com você. É isso mesmo, viu, Sandra? A gente volta para trazer essa situação que realmente trouxe muito prejuízo aos moradores aqui desse condomínio que se chama Vila Felicitar, bem próximo à BR-153. E dá uma olhada, Sandra, no tamanho dessa árvore, esse tronco que acabou aí caindo dessa árvore, um angico muito antigo e que aqui é só um pedaço, viu, Sandra? Porque ele caiu, né, ele se deslocou ali do tronco, acertou em cheio o veículo do André, né, que provavelmente aqui não tem nem mais o que fazer com esse veículo, acertou um muro do condomínio e ainda um outro veículo que estava no estacionamento, né, para a gente ter uma dimensão do tamanho dessa árvore. Vou até pedir para o Halsey mostrar aqui, ó, eu não consigo nem abraçar de tão grande que é essa toare pesada. A gente vê que ali, ó, né, o tronco da árvore estava bem frágil mesmo, caindo, os moradores já tinham percebido isso, mas essa parte aqui é muito pesada, é um tronco mesmo maciço e o impacto foi muito grande no veículo aqui do André. Eu vou conversar com o Fabrício, que é o síndico, né, aqui do prédio e você vai trazer então, Fabrício, eu quero primeiro que você explique com relação à situação, né, vocês já tinham notificado a prefeitura com relação a esta árvore específica, o que vocês já tinham feito? Bom dia. Bom dia, Joyce. Bom, a questão é a seguinte, essa árvore não só agora, gestões anteriores à nossa, tá, a região toda aqui é uma região abandonada, né, a gente não sabe se é uma propriedade particular, se a prefeitura desapropriou, enfim. A questão que, assim, sempre que a gente corre atrás, a resposta está em análise ou temos que aguardar, estamos dentro do prazo legal e o que eles falavam muito é que essa região é uma região de preservação ambiental e que nada se podia fazer. Então agora queremos saber o que vai ser feito. E vocês já tinham um protocolo, mas não na Secretaria de Meio Ambiente, né? Nós fomos até o Poupa Tempo da cidade, né, o órgão da prefeitura ali dentro, fizemos o registro na data do dia 18 de julho de 2022, portanto não foi ontem, né, aí agora eles dizem que não tá, não foi protocolado, que não foi registrado, mas então onde está o erro? Porque nós estamos aqui com o documento em mãos, né? O documento está aqui, o requerimento, dia 18 de julho de 2022. E aí pergunto, por que que não foi registrado isso, né? É um requerimento, né? Um requerimento. Aí temos aqui e-mails que fomos enviando, né, para as secretarias competentes, respostas, né, tanto não só das árvores, como também das faltas de calçadas, iluminação, enfim, a região aqui está um pouco esquecida pelo poder público. E o que chama a atenção também é a questão aqui do local, né, meio que uma área rural, são propriedades que vocês inclusive não sabem a quem pertence, né? Exatamente, dizem que foi desapropriado, dizem que está em processo judicial, dizem que é inventário, processos de família, ou seja, nós estamos sem uma resposta. E outra questão também, né, Sandro, é o prejuízo, né? Por exemplo, o André, que estava aqui agora, ele deu uma saidinha, mas o veículo, ele contou para a gente, que é um veículo que ele tinha acabado de comprar para trabalhar, o André é pedreiro, então ele ainda não fez nem a documentação, Sandro. Então, ele estava pensando aqui, né, o que eu vou fazer agora? Vou ter que pagar tudo e ainda ficar com prejuízo, né? Ô, Joyce, me fala uma coisa, o carro estava estacionado ali, onde geralmente os moradores colocam, né, chegam ali e colocam o carro, essa árvore, ela caiu por conta do vento ou não? Ah, caiu de repente, porque eu gostaria, olha só, a gente está vendo a imagem aí do carro completamente destruído, alguém poderia estar aí dentro, quer dizer, a gente poderia estar relatando que alguém tivesse morrido. Imagina se o rapaz aí que perdeu o carro vai ter um prejuízo grande, porque eu acho que não tem seguro, e agora não sei como, a quem recorrer, de quem pediu o ressarcimento disso, se é que alguém vai aparecer agora, mas poderia ter morrido, né? Como já aconteceu em outras cidades, por exemplo, em Campinas, não faz muito tempo, foi no ano passado, né, teve gente que morreu por conta da queda de árvore, isso daí é muito sério. Caiu o convento, é uma área que o pessoal estaciona ali, só para a gente entender melhor aqui, para a gente cobrar os possíveis responsáveis. Sim, o que acontece, Sandro, o André, por exemplo, ele tem dois veículos, né? E ele tem uma garagem no condomínio, então ele deixa, né, o outro carro, que é para o trabalho, aqui do lado de fora, e alguns moradores acabam fazendo isso também, até porque tem uma sombra, e muitas vezes eles querem aproveitar e deixar o veículo aqui. Então é algo que os moradores fazem, ou faziam, né, com frequência. Mas eu vou perguntar aqui para o Fabrício, Fabrício, no momento em que a árvore caiu, né, esse tronco caiu, estava ventando? Como que estava? Não, não estava ventando, mas é uma árvore que, nos últimos dias, a gente, com esses ventos, né, nós tivemos aí um vendaval nos últimos dias, então a gente já estava um pouco receoso. Porém, como aqui é uma área externa, não é uma área do condomínio, né, então, infelizmente, a gente não tinha muito o que se fazer. Hoje, nós vamos isolar essa região, aguardando a defesa civil também, para analisar a região, por questões da queda do muro, se há riscos, né? Então, assim, dentro do condomínio, nós tomamos as devidas providências. Agora, externo ao condomínio, aí isso é uma situação do poder público ou dos proprietários das regiões aqui, né? Tá certo, Fabrício. Obrigada. E assim, né, Sandro, são dois moradores, né? Porque lá dentro também teve um outro veículo que foi atingido, né? De uma outra moradora que também, trabalhadora, né? Que ali luta pra caramba, como a gente diz, e está com essa situação, com prejuízo. E agora vai recorrer para quem, Sandro? É, eu acho que o processo tem que ser mais rápido para atender a população. Principalmente se a população visualizou, identificou o risco, né? Porque não estava ventando. Se estivesse ventando, poxa, a natureza. O pessoal colocaria a culpa na natureza. Daqui a pouquinho a gente volta com esse caso, novamente, até para esclarecer melhor e ouvir qual é a responsabilidade, o que é possível fazer. Atenção você que está acompanhando a gente aqui em São José do Rio Preto, de repente tem um caso semelhante. Aí próximo, identificou uma árvore que pode ser que caia. Como é que funciona isso? A quem recorrer para que o processo seja mais rápido e evite acidentes, inclusive podendo ter a morte. Ó, você que está aqui ligado com a gente, tem mensagens aí? Pode liberar. Libera as mensagens através do WhatsApp. Osmar de Catiguá, bom final de semana para você e sua equipe. Abraços, valeu, Osmar! José Neno de Catanduva, a minha TV também é tubo. É sério, olha só o pessoal da TV de tubo aí. KKK, Deus te abençoe, meu amigo. Valeu, ela mostrou. Está valendo. Eu tinha dessa, até outro dia eu tinha uma dessa. E funciona do mesmo jeito. O Sandro Pires aparecendo aí, só joga fora o controle. Deixa só aqui no SBT, já está valendo. Valeu, José? Mais uma. Lucimar de Pauliceia, parabéns pelo jornal. Eu e minha família assistimos todos os jornais. Não perdemos um dia. Valeu, Lucimar! Está aí, mandou foto do garotão na frente da TV. Está lá com o Sandro Pires. Quem mais? Quem mais que está com a gente aqui? Nilva Tocói, de Rio Preto, mora na Zona Norte. Alô, Zona Norte, região norte, que mora no nosso coração. Eu e meu esposo ficamos muito felizes em poder te ver novamente. Excelente apresentador e jornalista, parabéns por você estar no SBT. Poxa vida, depois dessa vou ter que fazer um pix aí para a Nilva, hein? Vamos lá, próximo. Meire, estou brincando pix, hein? Meire de Mirassol. Manda um abraço para minha amiga Adelaide, ela fez aniversário na quarta-feira, Sandro. Nós somos suas fãs. Então mostra aí. Tem foto da Adelaide? Da Lelaide? Ou não, só citou? Tá bom. Podia ter mandado, Meire, foto da amiga, mas está valendo. Parabéns aí para a amiga, tá bom? 11h45. A seguir aqui no primeiro impacto interior. Suspeito de furtar prédios públicos. É preso em Alvaris Machado. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse caso. De volta com o primeiro impacto interior. Primeiro impacto interior. 11h48. Essa semana é segunda-feira. É ano novo. É virada de ano. Oh, meu Deus. Vamos em frente. Hoje cestou. Oh, meu DJ. Tem música aí para a gente comemorar que chegou a sexta-feira. Está aí pertinho do final de semana. Mas que pode. Lógico que pode. Vamos lá, ó. Isso é bom, hein? É o sucesso. É o hit do momento que vai tocar em todos os churrascos. Todas as festinhas. Pessoal, o brasileiro gosta de festa, né? Conversei outro dia com o meu amigo e falou, não vejo a hora de chegar o carnaval. Peraí. Acabou de passar Natal, Ano Novo. Oh, pessoal festeiro. Mas aqui a notícia é o destaque. A informação em primeiro lugar. Atenção. Autoridades de saúde de todo o estado estão em alerta por causa da chikungunya. Os casos da doença no estado praticamente triplicaram em 2023 se comparado com o ano anterior. E é sobre isso que a gente vai falar com a Jéssica Tábuas. Mas, Jéssica, essa combinação de calor muito intenso, de chuva, bancadas por toda a região, acaba sendo ideal para o mosquito Aedes aegypti se multiplicar, né? O que a gente tem que fazer, hein? Como combater esse bichinho que há décadas a gente ouve falar. É um mosquitinho que é um verdadeiro pesadelo em nossas vidas, né, Sandro? A gente precisa fazer aquela tarefa de casa básica que todo mundo está cansado de saber. Mas eu vou voltar a falar sobre essas orientações daqui a pouquinho. Antes é bom a gente deixar claro, Sandro, que os dados, né, de casos de chikungunya no estado de São Paulo, que nós temos em mãos, são de janeiro a novembro do ano passado. Porque o mês de dezembro a Secretaria de Saúde ainda não contabilizou. Então, se a situação já é preocupante agora com esses dados, imagine só quando a Secretaria Estadual de Saúde completar a conclusão aí desses dados de dezembro. Então, a informação que nós temos é que nesse período de janeiro a novembro, o estado de São Paulo registrou 1.808 casos de chikungunya. Um número 170% maior do que o registrado em 2022. E 201 casos desses números totais que eu passei para vocês foram registrados nas cidades da nossa área de cobertura. E os municípios com mais casos registrados foram Santópolis do Aguapei com 82 casos, Jales com 30, Estrela do Oeste com 18, Rio Preto com 17 e SEM e Santa Fé do Sul com 13 casos, cada um desses municípios. Então, se a situação já é preocupante, né, reflexo desses números, imagine só quando for contabilizado o mês de dezembro. Não é brincadeira não, viu, Sandro? E quando a gente fala em chikungunya, essa doença é transmitida por aquele mesmo mosquitinho da dengue, o famoso, sabe, Aedes aegypti. Só que a chikungunya, ela causa muito mais dor no corpo da pessoa. Então, a pessoa sente fortes dores, fica com dor nas juntas e é mais difícil de se recuperar dessa doença. Tanto que a pessoa, Sandro, pode ficar meses sentindo essa dor intensa no corpo e demorar para se recuperar, viu? É, e tem a terceira doença que também transmite, zika vírus também. Esse bichinho é coisa ruim mesmo, né? Agora, ô Jéssica, o que a principal doença transmitida pelo Aedes aegypti é a dengue, né, também, que faz muitas vítimas, né, em todo o país, aqui na nossa região, não é diferente. No ano passado, como é que foi aí a questão da dengue? Foi complicadíssima, Sandro. O segundo levantamento que a nossa produção fez, né, Nas maiores cidades aqui da nossa região, no ano passado, em Aracatuba, por exemplo, foram 933 casos de dengue e quatro mortes. Em Rio Preto, o número de casos foi maior, foi 15.430, mas o de mortes foi menor, duas mortes registradas. Agora, em Prudente, meu amigo, a situação foi caótica, como a gente acompanhou ao longo do ano passado todo, a cidade viveu uma epidemia de dengue, com quase 40 mil casos e 24 mortes. Mas pra gente não enfrentar esse mesmo pesadelo que a gente passou no ano passado, pra que esse ano seja diferente, seja melhor, tem que fazer aquele dever de casa, que agora sim a gente vai trazer orientações importantes pra você que tá nos assistindo. Tanto que eu tô aqui com a Thalita, que é coordenadora da Unidade de Vigilância em Zoonoses de Aracatuba. Thalita, tarefa básica, mas que muita gente deixa de fazer, né? A gente tem que cuidar primeiro da nossa casa, é isso? Bom dia. Bom dia. É isso. É aquela tarefa, todo mundo sabe o que fazer, o que não pode é esquecer. E ela precisa ser o rotina, né? Entrar no nosso hábito. Então, eliminar qualquer fonte de criadouro, qualquer quantidade de água. Então, a pessoa que gosta de ter uma plantinha em casa, a gente nunca fala pra que acabe com ela, mas que ela fique de uma forma a não acumular água. Então, se ela precisa, então, daquela quantidade de água, então coloca areia embaixo, no pratinho, troca sempre, tenta, assim, manter o mais saudável possível. ralos, eles também podem ser, porque acumula, às vezes, um pouco de água, né? Então, olhar, sempre ficar atento com aquilo. Aquilo, a pessoa, né, não tem como esvaziar água, então ela pode colocar lá uma colherzinha de detergente, né? Ali, a cada dois, três dias. Bebedouro do seu cãozinho, a gente sempre fala isso, né? Do seu gatinho, do seu papagaio, do seu periquito, precisa estar higienizado, né? Então, passa uma buchinha, porque o ovo pode ficar ali até um ano, se não tiver água. Então, isso é preciso, assim, é essencial, né? As garrafas, vai dar qualquer destino, a garrafa, nesse final de ano, coloca sempre as bocas pra baixo, coloca numa sacola que não acumule água, isso é essencial, que fique, né? E dê o destino o mais rápido possível. E os vasos é essencial que a gente continue olhando. A gente sempre tem que aguar, mas aí a gente tem que olhar também se não está acumulando água e se ela não vai ser uma fonte pro mosquito. Depois de dez minutinhos, a gente já consegue fazer, dar essa olhada, esse geral na casa, né, Thaline? Isso, a gente não pode pensar que é só no período de chuva. Por quê? Porque o bichinho vai beber água fora da chuva também. A plantinha, a gente vai aguar fora da chuva. A gente vai lavar o quintal fora da chuva. Então, se organiza. É de quarta? É de quinta que eu faço minha tarefa? Tá feita. Certo. E a gente viu, Sandro, aqui nessa casa que a Rosângela foi mostrando pra gente, ela que é supervisora, né, e também agente de endemias, essa casa aqui está nota 10. O morador fez tudo certinho, está cuidando bem das plantas, do ralo, da separação das garrafas e das festas de fim de ano. E esse dever tem que continuar ao longo do ano todo. E assim, juntos, a gente vai conseguir mudar essa realidade que a gente vive da dengue. Com certeza. É um exemplo a ser seguido e a responsabilidade social de todos nós. O problema é que não adianta esse fazer certo e de repente o outro vizinho fazer errado. E aí acaba comprometendo a coletividade, né? Responsabilidade pra gente evitar mortes. Até que sai aí a vacina, já está quase sendo disponibilizada. Inclusive vacina contra a dengue que foi testada aqui. São José do Rio Preto participou dos testes dessa vacina. tomara que esteja logo aí disponível pra população. Mas, enquanto isso e até mesmo quando tiver, né? A gente tem que cuidar do nosso quintal, da nossa casa, porque o risco está por toda parte pra evitar que o musquinho se prolifere. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações aqui no Primeiro Impacto Interior. E agora a gente vai voltar com a nossa repórter do povo, Joyce Cremonese está na Vila Felicitar onde a árvore caiu em dois carros. E olha só, Vila Felicitar e a tristeza do dono do carro, né, que perdeu o veículo, né, não sei se ele tem seguro, acredito que não, mas perdeu um veículo que havia acabado de comprar por conta aí de uma árvore gigante que acabou caindo sobre ele. Ô, Joyce, quais são as informações, o que você tem pra trazer pra gente? Orientação, porque muita gente de casa, primeiro, é o fato em si, ah, se essa comunicação aí dos moradores avisando sobre o risco de queda não chegou até os responsáveis, se houve uma demora, porque a gente, o que a gente tem que cobrar aqui é uma celeridade nesse processo, mas também orientar a população, qual é o caminho mais fácil, mais rápido pra se resolver a situação e evitar acidentes como esse? É, a pergunta que ficou, né, Sandro, da minha primeira entrada é de quem que é a responsabilidade, né, já que o Fabrício, o síndico, mostrou pra gente que ele entrou em contato com a Secretaria de Serviços Gerais de uma forma formal, pedindo ali pra que alguém viesse, um técnico, fazer uma avaliação dessa árvore. Eu vou conversar agora com o Otton, que é engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente e a pergunta é, Otton, esse documento, essa solicitação chegou até a Secretaria? Bom dia. Bom dia. É, essa solicitação, né, por algum motivo que a gente não sabe explicar, ou não foi protocolada junto aos órgãos de uma maneira correta e não chegou pra ser feita uma avaliação formal junto a um técnico da Prefeitura Municipal. Então, essa árvore não existia no nosso banco de dados nenhum dado, nenhum registro de elaboração de algum laudo referente ao estado fitossanitário que ela se encontrava. com relação à situação dessa árvore, né, a gente tem de um lado da rua um condomínio particular e do outro lado várias chácaras, essa árvore ela está, vamos dizer assim, na calçada. De quem que é a responsabilidade, vamos dizer assim, dessa árvore? Bom, estando essa árvore localizada em um imóvel particular, a responsabilidade de solicitar as autorizações e realizar os manejos, os cuidados se parar com ela é do proprietário do imóvel, tá? E mesmo, né, a gente está numa região aqui meio de transição entre área urbana, entre área rural, entre esse conjunto de chácaras, é realmente a constatação, a verificação de quem é o proprietário de realmente pela árvore vai ser uma situação que deverá ser consultada legalmente e juridicamente. Então agora o condomínio, os moradores que tiveram esse prejuízo, eles devem então procurar a justiça para tentar ver o que pode ser feito? Sim, com certeza. Então se houve algum dano, se houve algum prejudicado, de uma forma correta, de uma forma legal, a pessoa que foi danificada, deve buscar e a justiça buscar se existem meios de reparação contra esse dano. Tá certo. E Sandro, só para concluir, a orientação da Secretaria de Meio Ambiente é procurar mesmo a Secretaria diretamente, de uma forma formal, não ligar, mas fazer mesmo todo o procedimento, protocolo, caso encontre uma situação como essa. E o Otton também falou para a gente que tem um outro galho que ele também corre risco de cair e ele já disse que vai pedir que técnicos venham até aqui para avaliar, então, e se for o caso, isolar essa árvore. É difícil uma avaliação, como ele disse, fitossanitária, para saber se a árvore está saudável, creio eu, em outras entrevistas eu já colhi essa informação, porque muitas árvores estão podres por dentro, fora elas não, a gente não dá para ver, há essa dificuldade também, Jorge, seria importante você perguntar para o Otton, quando uma árvore pode ser cortada, demora esta avaliação? Porque aí, por exemplo, o morador fala que essa árvore vai cair, mas quanto tempo demora esta avaliação até o possível corte para evitar acidentes e possível morte, porque se uma árvore dessa cair em cima de moradores, porque não estava ventando, podia matar, como destruir o carro aí. Sim, o Sandro perguntou como a gente consegue identificar se essa árvore corre risco, se isso é fácil e quanto tempo demora ter a comunicação para vocês de que uma árvore corre risco e vocês virem até o local para fazer toda essa avaliação, enfim, todo o procedimento. Bom, a gente recomenda que todo o munícipe de São José do Rio Preto que tenha alguma dúvida sobre o estado da saúde da sua árvore, que ele procure abrir um protocolo junto ao Poupa Tempo, né, ou online no site da prefeitura, no setor de supressão de árvores, um técnico num período de aproximadamente 10 dias úteis vai estar indo até o local e vai estar fazendo uma avaliação e emitindo um laudo, tá? No caso específico dessa árvore, algum técnico que se tivesse vindo aqui previamente, possivelmente, teria notado a presença de uma rachadura, podridão da madeira de uma maneira geral. Dá para verificar aqui pelas imagens que a madeira está bastante danificada com a presença de fungos, né, possivelmente essa árvore está sim deteriorada e seria sim autorizada o manejo, a recomendação de retirar essa árvore. Então, a gente recomenda que um técnico seja sempre solicitado, que as pessoas não façam isso por conta própria, né, não é legal, é ilegal e busque obter um laudo, uma autorização, né, se a árvore for de sua propriedade, a Prefeitura autoriza a remoção. Se a árvore for de um terceiro, for de outro imóvel, essa pessoa vai ser notificada para que providencie o mais rápido possível o manejo dessa árvore. Ok, então, obrigada, viu, pelos esclarecimentos, então é isso, Sandro, essa situação aí agora fica, né, os moradores com essa situação, esse prejuízo, né? Vamos continuar acompanhando e o pessoal de casa que tem um problema semelhante, né, pode entrar em contato com a gente ou outro tipo de problema, a gente está aqui em um espaço realmente aberto para a população, não só de São José do Rio Preto, mas de toda a região, por isso que a gente abriu o quadro aqui Repórter do Povo, é para mostrar o fato, cobrar as autoridades, buscar essa, essa celeridade, né, quanto mais rápido, melhor para evitar acidentes como esse. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações, a gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior, você que está ligadinho com a gente nesta sexta-feira, já com o pé no sábado, é, já com o pé no sábado, a pessoa já está ligada aí, ó, vamos lá, vamos lá, vem pra cá, vem pra cá, isso, você que está ligado aqui com a gente, ó, vamos trazer agora uma mensagem comercial muito importante, atenção, você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon, vai facilitar muito o seu dia a dia, eu explico o porquê, o aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade pra você, com o aplicativo você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser, conferir todas as ofertas tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon e o principal, fazer as suas compras online, ufa, é muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão, o aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então não perca tempo, baixe já o aplicativo Meu Rondon que garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon! Ó, agora meio dia, 5 minutos, vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, a gente já já vai falar daquele assunto da bandeira verde na conta de energia, a Anel vai manter a bandeira verde por conta das chuvas, né? A geração de energia que não está tão complicada, não tem que buscar outros meios para geração de energia, mas... sempre tem o mais, né? Mas a gente vai te dar dicas aqui de você economizar para não ficar gastando aí, buscar uma economia que é importante, né? Até porque tem outras contas para pagar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agora meio dia, oito minutos, a notícia continua em destaque, agora na nossa tarde de sexta-feira, As contas de energia elétrica estão com a bandeira verde agora em janeiro, mas isso não significa que as pessoas não precisem economizar, afinal, gastar menos energia protege o bolso e muitas vezes a gente está jogando dinheiro fora, né? Está indo pela fiação, pelo poste, não vou falar jogando pelo ralo, né? Mas está indo pelo poste embora, porque você está gastando energia, muitas vezes a pessoa fica lá no ambiente, né? Está iluminado, aí sai, nem apaga, né? E aí está gastando energia desnecessariamente. Vamos falar com o Joca? Ô, Joca! E aí, tudo bem? Esse já é o vigésimo primeiro mês sem cobrança extra, como é que isso é possível, hein, Joca? Olá, Sandra, é isso mesmo, esse já é desde abril de 2022, né? Que a ANEEL mantém essa tarifa, né? Essa bandeira verde, que são três bandeiras, desde 2015, né? A agência reguladora estipulou três bandeiras, a verde, a amarela e a vermelha, que é o custo do sistema integrado nacional para gerar energia para os consumidores. E aquela lei antiga da oferta e da demanda, Quanto mais gente consumir, menos energia disponível, mais cara fica a energia no bolso do consumidor, no bolso da gente. Por isso que é importante as pessoas estarem sempre ligadas, né? Aliás, desligar quando não estiver usando. Mas, de fato, agora é o mais um mês que a bandeira verde, que é a bandeira que não tem custos extras, está em vigência para os consumidores de todo o país. Mas isso não significa que a gente quer gastar além da conta, né? A gente quer utilizar, usar, enfim, todos os aparelhos elétricos na medida do necessário. Por isso que é importante as pessoas ficarem ligadas. Ali, quem tem filhos em casa, orientar para a hora que não estiver no ambiente, desligar a luz, enfim, tudo isso, porque mesmo que a tarifa seja a bandeira verde, que é a tarifa sem custos extras, ainda assim o custo de energia é alto. E a gente sabe também que os recursos naturais, o Brasil, que é dependente na sua maior parte da geração de energia por parte de hidrelétricas, então quando falta chuva, como é o caso, a gente pode correr o risco de gastar demais e acabar deixando a tarifa verde, indo para uma tarifa mais cara como a amarela ou a mais cara de todas, que é a vermelha. Por isso que é importante a consciência de todos e utilizar na medida do necessário para que não falte e para que não fique mais caro no bolso de todo mundo, né, Sandro? É, até porque nós estamos aí no verão, mas a primavera também foi muito quente, aí o uso do ar-condicionado, dos ventiladores, daquele banho gostoso, né, isso daí acabou para muitas pessoas aumentando a conta. Agora, você está com um especialista aí, quais são as dicas que ele tem para a gente para economizar? Quais são os vilões dentro de uma casa, dentro de uma empresa, hein, Joca? Sim, estou sim, Sandro. Estou aqui com o Marcos, ele que é da CPFL Paulista, que é a concessionária que administra aqui Arassatuba, que vai nos dar algumas dicas, porque são pequenas atitudes, né, escolhas corretas de aparelho, enfim, alguns hábitos ali que podem fazer toda a diferença, né, Marcos? Corretamente. Um dos exemplos é a aquisição de aparelhos de ar-condicionado. A CPFL recomenda, dá a dica de que comprem aparelhos modelo inverter, que tem uma redução aproximada de 40% na economia de energia, onde o ar-condicionado tem em torno de 15% reflexo na conta de energia. Marcos, outra coisa importante, né, aqui na nossa região é muito quente, normalmente os fabricantes eles dão orientação, por exemplo, a cada X metros quadrados de ambiente, X é a quantidade do BTU ali do aparelho de ar-condicionado. Por que que é tão importante dimensionar de forma correta? Porque às vezes a gente fica assim, nossa, esse aqui está mais barato, mas o mais barato pode ser mais caro depois, né? Corretamente, justamente esse dimensionamento para que o consumidor ele tenha o melhor aproveitamento do equipamento. Então é imprescindível que ele contrate um eletricista que é qualificado para verificar as instalações elétricas internas, a rede interna da residência para poder receber esse novo equipamento. Bem como nós recomendamos que ele também contate a concessionária para fazer a avaliação da rede da concessionária para verificar a capacidade da rede para absorver essa nova demanda desse novo equipamento. E esta avaliação não tem custo algum para o cliente. Perfeito. Além dessas dicas, o Marcos estava falando com a gente, Sandro, da importância das pessoas colocarem o aparelho, o chuveiro elétrico no modo verão. A gente vai dar só mais uma dica aqui para vocês com relação à geladeira, que é um outro item, um eletrodoméstico que a gente deixa ligado 24 horas. Qual que é o ponto de observação? Então, a observação nas geladeiras é a questão da borracha de vedação das portas. Verificar se ela não tem rachadura, se ela não está já enrijecida. Então, há a necessidade de uma manutenção melhor na geladeira. E também, não utilizar o fundo da geladeira, as costas da geladeira para secar roupa e secar genitênis também. São algumas dicas então, e lembrando, principalmente, como está muito quente, na hora de escolher o aparelho de ar-condicionado, que é o que está todo mundo buscando, essa questão do dimensionamento. Além da questão do chuveiro e da geladeira, e eu estou aqui com o proprietário dessa casa, o Rony, que fez um outro investimento também que ajuda muito na economia. Rony, aqui o que você optou? Aqui a gente optou por colocar energia fotovoltaica, fizemos uma análise de consumo e colocamos as placas. Mas mesmo assim, a gente fica de olho no gasto mensal, a economia é muito grande, mas a gente fez um controle de gastos para não ultrapassar o que a gente contratou, porque a gente gera, mas também consome energia. Então a gente tem que ficar sempre atento a isso. Perfeito, Sandro. Bom, economia nunca é demais, Também algumas dicas para todo mundo poder passar esse verão, esse calorão todo, de forma confortável, mas também econômica. Com certeza, e a gente tem que economizar na energia elétrica para pagar outras contas também que estão chegando por aí, né? Muito obrigado, Joca, pelas informações, agradeço aí aos participantes. E olha, um homem foi multado em mais de 18 mil reais por maus tratos a dois cães em Andradina. A Larissa Cruz traz os detalhes sobre esse caso para a gente. Ô Larinha, em que condições esses animais foram encontrados, hein? Que crueldade isso daí. Sandro, olha, no local onde esses animais foram encontrados tinha muita sujeira, zero higiene ali, também não tinha água, alimento para eles, e os dois estavam muito magros e doentes. A polícia ambiental chegou até esse local por meio de uma denúncia, né, anônima, dizendo aí, informando que esses animais estavam sem comer há alguns dias, por isso foram até o local e constataram que estava ali havendo maus tratos a esses animais. Então, os dois foram levados para o hospital veterinário de Andradina, onde passaram ali por atendimento. E a multa, realmente, é uma multa alta de 18 mil reais. E também, né, fica o exemplo para o pessoal que acha que pode maltratar, que não vai acontecer nada, porque existem, sim, leis que, né, garantem o bem-estar animal e essas leis precisam ser cumpridas. Também fica aí a importância de denunciar quando se tem casos como esse. Realmente, Sandro, foi uma crueldade, viu? É, isso aí acontece demais e muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar, falam, poxa, mas é o vizinho aqui, né, e entra aquela cultura passada, de, ah, é normal, acha que animal é o resto. Não, é um ser vivo que merece respeito e tem leis, como a Lari disse, para punir as pessoas que estão infringindo essas regras. Ô, Larissa, que triste também, um deles foi necessário a eutanásia, é isso? Sandro, infelizmente, sim. Como eu disse, os dois animais foram levados aí, socorridos, para o Hospital Veterinário de Andradina, mas um deles estava realmente muito doente, não teve como salvar e precisou ser feita a eutanásia. E é por isso que a multa foi tão alta, porque quando tem aí a morte de um animal, essa multa dobrou, né, seria ali de nove mil reais por conta desses maus tratos, mas como esses atos resultaram na morte de um desses animais, essa multa foi aplicada em dezoito mil reais. E realmente, como você disse, né, esses animais, eles têm sentimentos, eles sentem fome, eles sentem sede, frio, tudo que a gente sente, né, esses animais também sentem e é uma judiação saber que muitas pessoas maltratam, batem e noticiar casos como esse aí desses dois animais que realmente estavam muito doentes e muito debilitados, né, Sandro? Com certeza. Que triste, né, só para quem não sabe que é eutanásia aí, como a Lari disse, ele tem que ser sacrificado, né, infelizmente. E para mim, a pessoa que maltrata um animal, um cachorrinho, um gato, qualquer tipo de animal, tem coragem também, é uma maldade que a pessoa carrega e pode fazer contra o ser humano também. Triste isso daí, lamentável. Muito obrigado, Lari, pelas informações aqui no Primeiro Impacto Interior, notícia de toda a nossa região. Aqui, bem condensado, bem ágil, é opinativa, é desse jeito, é um bate-papo, é uma conversa que a gente traz para vocês entre o apresentador e os nossos repórteres, de uma forma bem leve para mandar a notícia para você. Tem mensagens aí através do WhatsApp? Vamos lá. Antônio Oliveira de Dracena, Olá, Sandro, estamos aqui em Dracena, ligados em você. Esses são os meus netos, mostra aí na tela cheia os netos, vamos ver. Olha só a meninada se refrescando, coisa boa, você acredita eu? Quando eu era pequeno eu ia lá no sítio da minha tia Vilma e a gente ficava assim, brincava na terra. Aliás, deixa eu mandar um beijo para a minha tia Vilma que assiste, a irmã da minha mãe está assistindo lá em Olímpia. Que maravilha, coisa boa, Chiquinho de Arassatuba. Boa tarde, Sandro Pires, sou o Chiquinho, pizzaiolo de Arassatuba. Um abraço a toda a equipe, sucesso para vocês. Valeu, Chiquinho. Boas pizzas, ó. Ai, meu Deus do céu. Que pizza. Manda, tem como entregar? Entrega aqui em Rio Preto. É? Entrega. Ó, o Silvinho já está babando aqui no estúdio. Meu Deus do céu. Boa, rama o pizza aí. Valeu, Chiquinho. Tem mais aí? Pode mandar. Reginaldo Pelegrinelli de Penápolis. Meu amigo, vamos almoçar? Estamos te assistindo todos os dias. Ah, vai dizer que é o outro que mandou o prato de comida aqui para fazer vontade na gente. Ó, bife a rolê, aposto. Bife a rolê, arroz, feijão misturado, uma pimentinha. Só faltou o ovo em cima, né? Aquele ovo molinho, gostou. Ei, coisa boa. Nossa, que fome, Reginaldo? Aí, vamos lá. Tiago Correia, de Urupeis. Sempre te assisto. Sou fã do primeiro impacto interior. Show, papai! Vamos lá! Tem mais? Olha lá aí. São José do Rio Preto. Estamos ligadinhos. No primeiro impacto, você é demais. Parabéns pelo seu trabalho e equipe. É por isso que está lá. Estamos indo para as cabeças, meu amigo. por conta da competência do pessoal que faz aqui o primeiro impacto interior. Agora, meio-dia, 20 minutos. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre o suspeito de furtar prédios públicos em Álvares Machado. Ele foi preso. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre esse caso. Até já. dia 22 minutos. De volta com o primeiro impacto interior. Um homem de 27 anos, suspeito de furtar uma escola e um posto de saúde em Álvares Machado, foi preso. As investigações esclareceram que um homem furtou uma televisão, um aparelho televisor de 60 polegadas numa unidade básica de saúde na região central da cidade. Durante a ação, o suspeito provocou diversos danos no prédio, o que levou à suspensão dos atendimentos. Além disso, ele também furtou lâmpadas instaladas na escola municipal Tereza Ito Polidório. Com o pedido de prisão preventiva da justiça, o suspeito foi preso no bairro Jardim Bela Vista, mas os objetos furtados ainda não foram localizados. viraram fumados. Já deve ter passado. Tem que ir atrás de quem pegou, né? O preso foi encaminhado ao centro de detenção provisória de Caioá. Pra mim, tinha que trabalhar primeiro pra pagar todo o estrago. Absurdo isso daí. E olha, gente, mudando de assunto agora, pagar com o Pix é rapidinho, né? Eu sou o adepto do Pix. Pra tudo, Pix aqui, Pix ali. Só que, tem que tomar cuidado pra não mandar Pix errado. Mas, que facilita a vida, aí facilita bastante. E foi pensando nisso até que o governo do estado liberou uma série de pagamentos via Pix. Mas tem que tomar cuidado também. O Lucas Piccolo tem essa informação pra gente. Fala, Lucas. Bom dia. Ou boa tarde já, né? Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos ligados aqui no Primeiro Impacto Interior. Agora é possível efetuar o pagamento de multas, licenciamento e transferência de veículos via Pix. Tudo isso via Pix. É só entrar no portal então da Fazenda que é o fazenda.sp.gov.br Lá você entra com o seu cadastro, claro, com o seu login. Gera um QR Code do débito que você quer pagar. E aí você, depois de conseguir copiar esse QR Code, você entra ali no seu aplicativo bancário. Já está disponível a partir desse mês de janeiro. Você consegue pagar multa, licenciamento ou também a transferência de veículos via Pix, Sandro. Lembrando que o tempo para expirar esse código é de 15 minutos por uma questão de segurança ali. Então o que a Secretaria da Fazenda recomenda é que você que vá pagar já gere esse QR Code com a intenção de já em sequência ir no seu aplicativo bancário e efetuar o pagamento. Lembrando que em outubro do ano passado, de 2023, Sandro, a Secretaria da Fazenda já tinha liberado o pagamento do IPVA, que é o imposto em cima dos veículos, também via Pix. A iniciativa foi um sucesso e agora eles implementaram então mais esses três serviços de pagamento via Pix. Agora são quatro desses débitos que podem ser pagos dessa maneira, dessa maneira bem simples. O IPVA, que eu acabei de citar, multas, licenciamento e também a transferência de veículos. Sandro? É, eles tinham que dar desconto para a gente pagar via Pix, porque vai direto para a conta do governo aí, tinha que dar desconto também. Agora, Lucas, importante é ficar atento para não cair no golpe, atenção, porque de repente você pode receber uma mensagem no seu celular, no e-mail, falando, ó, pague agora a multa do seu carro. Muitas vezes os bandidos, os golpistas, eles ficam pescando, eles ficam numa pescaria. Eu nem sei que carro que o Lucas tem, né? Mas vamos por, o golpista pega e fala, ó, Lucas, coloca lá o seu carro tal, placa tal, tá aqui para efetuar o pagamento, de repente o Lucas vai lá na desatenção, acaba pagando errado e depositando dinheiro na conta do golpista. Tem que tomar cuidado, né, Lucas? É isso mesmo, Sandro. Pix, né? Como você mesmo adiantou no começo, que é adepto, Pix caiu na graça do brasileiro, né? Pela simplicidade, pela praticidade também, mas tem seus prós e seus contras. A gente vê muitos casos de pessoas prós que caíram em golpes do Pix. Então, a Secretaria da Fazenda alerta que eles não entram em contato de maneira nenhuma, não emitem nenhum tipo de boleto, não enviam e-mails ou mensagens em redes sociais, né? Vai dar vontade da pessoa mesmo de efetuar esse pagamento via Pix e entrar no portal da Fazenda. Eles também alertam que quando a pessoa for efetuar o pagamento no aplicativo bancário, o destinatário sempre tem que ser o CNPJ da Fazenda, que a pessoa consegue consultar também ali no portal da Fazenda. Caso o destinatário for outro, não é para efetuar o pagamento. Muita atenção nessa informação para nós evitarmos aí esses golpes do Pix que são tão frequentes ultimamente, né, Sando? É, e depois o Pix é o seguinte, depois de ser feito, Pix já era. Já foi para a conta a outra. E cuidado, devido a correria aí do dia a dia, muitas vezes a gente não se atenta, até a gente mesmo. Não é a pessoa mais leiga ou a pessoa mais idosa, não, né? Qualquer um pode cair. Eu recebo direto mensagem no meu celular, ó, seu nome está sujo. É, graças a Deus não estou. Agora não, né? Já se identificou lá para trás. Mas, ó, seu nome está sujo, você tem que pagar agora, vai entrar em protesto, ó, tá? O juiz está lá para assinar a penhora dos seus bens. Aí a pessoa, no susto, no desespero, acaba entrando nisso e acaba tendo prejuízo. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação, uma ótima tarde aí, meu amigo. Vamos lá, vamos dando sequência. Tem algumas mensagens aí? Só para a gente fazer o pouso aqui do avião do primeiro impacto. Meio dia, 27 minutos agora. Quase 28. Maria, Sandro Pires, a minha TV também é tubo. Sou sua fã número 1. Obrigado, Maria. TV, o que importa, eu falei, gente. Não importa a marca da TV, o tamanho, né? O que importa é estar ligado aqui no SBT com o Sandro Pires. É lógico, se você colocar uma TV grandona, a cabeça do Sandro, que já é grande, vai aparecer uma jaca lá. Vamos lá, próxima. Edna Lima, de Aracatuba. Manda um abraço para a minha filha, Adriele, que hoje completa 29 anos. Olha só quem é ela. 29 anos, na tela cheia para o público de casa bater palmas e dar os parabéns para a nossa teleespectadora. Próxima. Vamos lá, tem mais aí? Lógico que tem. Cido de Ayuma, Sandro, eu, minha esposa e meu filho, gostamos muito do seu trabalho. Quer a chave Pix? Estou fora. Acabou o programa. Acabou o programa. Não, porque está pedindo a chave Pix para eu transferir. Estava brincando, meu amigo. Valeu. Abraço a toda a família, viu? Agora, meio-dia, 29 minutos, estamos encerrando aqui o nosso primeiro Impacto Interior com todas as notícias da nossa região, mas o compromisso nosso é para segunda-feira, 11 horas da manhã, a gente está aqui de novo, cobrindo os principais fatos da nossa região. A gente deseja um ótimo final de semana, muita sabedoria, paz, descanse bastante para quem pode, tá bom? Tchau.